Por que não sopramos a lava pra esfriar? É que nem uma sopa de fogo. Isso é ridículo. Na verdade, um super sopro de gelo na superfície da lava pode parar a edupção. Muito bem, Billy. Devíamos ter lavado seu cérebro com água do mar. Como vai chegar perto o bastante da lava pra ela congelar? Max, pode me baixar com a telecinese? Você tá louca? E se você cair? Não temos escolha. Por favor, eu coloquei a gente nessa. Deixa eu tirar a gente dessa. Tá bom. Eu topo. Eu não vou deixar você cair. Ou melhor, vou abaixar você. Porque a gente tem que congelar a lava, mas eu... Só me ajuda a salvar o mundo. Erupção vulcânica em dois minutos. Beleza. Não importa o que aconteça, Phoebe. Lembre-se. A ideia foi suma. Não tô perto o bastante. Preciso chegar mais perto. Minha telecinese não chega até hoje. Eu sei que vocês vão conseguir. Vamos colocar vocês na nave de fuga, caso eles falhem. Erupção iminente. Phoebe, tá escorregando. Nove. Eu tô quase lá. Sete. Três. Consegui, manda ver. Quarto. Três. Dois. Um. Falha na erupção. Phoebe, conseguiu. Não. Nós conseguimos. Obrigada pela ajuda. Crianças, já podem sair. O Max e a Phoebe salvaram o mundo como a mamãe falou que fariam. Max? Como foi que saiu do quarto? Fácil. Fiz algumas alterações nessa coisa e recuperei os meus poderes. A esfera? Larga isso. É perigoso. Só quando eu estou em mãos erradas, pai. Como as minhas. Eu amo muito você. Ignorem isso. Hank, nossos poderes sumiram. Ei, não posso lançar o laser. E não sou rápido. Eu adoraria ficar e ver vocês fracos e indefesos, mas... Eu tenho uma irmã pra destruir. Ei, o que foi que eu fiz? Você não. A Phoebe. Agora, pra garantir que não vão me seguir... Max, se eu seguir por esse caminho, não vai ser mais o nosso filho. É isso aí. Eu sou um super vilão agora. Estamos trancados. E não consigo o sinal no celular. Hank, temos que avisar a Phoebe que ela corre perigo. Pra trás, todo mundo. Posso não ter os meus poderes, mas ainda tenho meu talento atlético e meu incrível físico. Não sou mais atlético nem incrível. Ou podemos usar o sinal Thunder pra derreter todo o gelo. Devia ter pensado nisso antes de eu fazer papel de bobo na frente das crianças. Tá, isso vai demorar um pouco. Vamos acender todas as luzes da casa. E esta é a casa da garota Thunder, onde ela mora com sua família esquisita. E que tipo de poderes eles têm? Superpoderes, seu manêzão. O helicóptero de reportagens. Abra um espaço, gente. Saiam da minha frente. E com quem você veio? É do noticiário da cara feia do Canal 6? Me salve, repórter bonitão. O que é isso? Ah, sim. Devia ter que ir pra destruí-los. O Thunder chegou também. Entra. O que vamos fazer? Leve as crianças pra cima. Eu resolvo isso. Nós resolvemos isso. Colosso! Fogo no buraco! Vão, vão, vão! Obrigado, Colosso. O único jeito de salvar minha pele peluda é salvando a pele pelada de vocês. Arranja um hobby maior. Ninguém pediu pra você olhar. Hank, temos que avisar a Phoebe. Rápido pra Thundervan. Bravo! A filha do Thunderman, imagino. É. Que tal você prendê-la e me deixar ir? Oloço! Desculpe. Nos deixar ir. Sem chance. Agora que estou com vocês três aqui, vai ser uma ótima festa. É? Vai ser um estouro. Ei, essa é a garota garrão, mas respeito com ela. Ela foi meu par no baile do mal. Eu quero ir no baile do mal. Phoebe, acaba com ele. Seus poderes são impressionantes, mas não são páreo para esta garra poderosa. Ah, é? E esse poder aqui? Tchau. Pode fugir, minha filha. Mas você não vai escapar da minha poderosa garra. Ah, eu acho que você calculou o mal. Agora não tem pra onde ir. Não tenho? Phoebe! Phoebe! Não era mentira. Eu retiro tudo que eu disse sobre a sua irmã. Jerry se esconde com a bebê que é perigoso. Peguei. Ele pegou a filha. É. Ele não vai acabar com nós dois de uma vez. A não ser que um de nós seja um coelho. O que que houve? Eu programei o animalizador porque eu pensei que já estaríamos em casa agora. Novo plano. Você luta. Eu seguro sua chave pra você não perder. Boa sorte que eu luto. Você vai virar um peixe voador. Eu não sou peixe. Eu sou um quarto crustáceo por parte de mãe. Diga adeus, garotinha azul. Solta! Não, solta você! Phoebe, frita ele com bafo de calor. Não dá, eu posso te acertar. Colosso, fala tudo o que você sabe sobre a garra de caranguejo. É indestrutível. Ele tem um golpe imbatível de kung fu. Ah, e ele adora estourar plástico bolha com ela. Plástico bolha? Como é que isso vai me ajudar? Calma aí. Cherry. Faz cosquinha na Chloe. E agora? O quê? Ah, tá bom. Bolhas! Hora de estourar a sua bolha. Ah, eu vou ficar com isso aqui com certeza. Ah, acredito. Agarrou. Mad, desce aqui pra me ajudar. Valeu. Vamos sair daqui. Vem, Colosso. Eu estou logo atrás. Vocês foram incríveis. Você trouxe a Cherry? Ah, quando você chegar em casa será o seu fim. É hora de Max e Phoebe se enfrentarem mano a mano. É a batalha de Max e Phoebe mano a mano. Uma batalha de tudo ou nada pra vencer seu oponente de todas as maneiras necessárias. Quem chegar primeiro no chão, perde. Comecem. Beleza, Phoebe. Toda a nossa vida nos trouxe a esse momento. Ai! O que foi isso? Desculpa. Ainda não começou a batalha Max e Phoebe mano a mano? Legal. Vamos começar. O cabelo de Dertrumpo está chamuscando. Isso é fantástico. Soco, chute, cotovelo sempre foi sua combinação preferida. Quase. É soco, chute, cotovelo e giro. Giro? Que giro. Olhem pra ela. Não mostra misericórdia para com o próprio irmão. É maravilhoso. Ela deu uma abertura. Acabe com ela, Max. Vencedor. Phoebe, você está bem? Muito bem. Parabéns, Max Dunderman. Bem-vindo à Força Z. Max, 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 Max. Certo. Parece que estamos chegando ao nível dois da fusão nuclear. Não é tão ruim. Quantos níveis existem? Dois. Um reator está superaquecido e o outro congelado. Estabilizem os dois enquanto eu corro pelo prédio recebendo crédito por isso. Peraí, e se não conseguirmos impedir? Então vão virar gelatina radioativa. E eu ainda serei o rabo falho. Não me desapontem. Não tenho medo. O detalhe está aqui. Tá bom, Max. O que posso fazer? Sai do meu caminho. Tudo que eu tenho que fazer é usar meu sopro congelante nesse núcleo. E usar meu sopro de calor nesse núcleo. Ai, não, 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 não. Max, você tem que atrapalhar mais essa sua celebração da vitória. E se fizer... Não, aquele núcleo aqueceu de novo. Temos que congelar um e aquecer o outro ao mesmo tempo. Significa que eu não vou conseguir parar a fusão sem a Phoebe. Bom, sorte a sua que eu sou a Phoebe. Ah, Phoebe de verdade. Ela não vem hoje. Isso é inútil. Temos que falar a verdade para o detalhe e sair. Caramba. Detesto admitir. Mas eu queria que a Phoebe estivesse aqui. Oi. 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 Phoebe, você veio? Oi. Olha, eu não estou tão feliz assim em te ver. É mesmo? Mas queria que a Phoebe estivesse aqui. Ouvi, gravei e virou toque de celular. Tá, vamos logo. É fácil com detalhe fora daqui. E pode contar para todos que detalhe salvou vocês. Vocês ainda não terminaram? Mandei mensagem para minha mãe dizendo que resolvi. Estávamos só ajustando os ajustes. Nunca vamos conseguir fazer com ele olhando. Então eu vou fazer ele não olhar. Aí, senhor detalhe. Por que não deixe eu tirar uma foto sua impedindo essa fusão nuclear para mandar para a Força Z? Oh, bem pensado. Seria a prova do meu salvamento. Ah, isso é muito brilhante. Beleza, rápido. Congele aquele núcleo que eu vou aquecer esse aqui. Isso aí. Me mostre o herói. Adorei. Conseguimos. Se esconde. Tá bom. Já chega. Espere aí. Você conseguiu? Adeus, rabo falho. E aí, passamos na entrevista? Sim, e fizeram eu sair muito bem na foto. Mal posso esperar para contar para a Força Z. Vou recomendar vocês para a final. E como recompensa, vou dar a vocês o que estão me pedindo. Podem ver meu rabo abanando. É estranho querer um rabo agora? Então, ah... Ah, Link falou que você tem poderes de fogo. Eu também. Olha só. Sua vez. É sério, mostra. É isso. É o meu poder. Dedinho de fogo. Isso é muito impressionante. Minha mãe me chama de dedinho de vela. Saia do meu esconderijo secreto, seu pirata maluco. O que faz aqui, ô bobona? Ah, nada estranho. O passarinho pode ficar. Você vai embora. Desculpa. Eu tentei de tudo com o irmãozinho do Link. Acredite ou não? Ele me acha meio chata. Meio? Papapapá. Aí eu falei que esse era o meu esconderijo secreto e que as suas coisas eram tesouros secretos. Ele acreditou? Sim, ele tá até se divertindo com um tapa-olho. O meu tapa-olho do mal. Tá falando daquela coisinha inofensiva que ele tá usando que tá emitindo uma luz vermelha? Essa é nova. Isso também. Você recriou o tapa-olho do Evilman? E ele tá enviando milhões de neurônios do mal pra aquele pequeno cérebro. Garoto de sorte. E agora o Harris é malvado? Ele não tem nenhum pinguinho de maldade. É, malvado mesmo. Mas que cheiro é esse? Ai, meu bumbum está queimado. Aí, Harris, para. É uma mesa feita sob encomenda. Mas é divertido. Como a gente destrói esse tapa-olho sem machucar o Harris? A gente não vai destruir o tapa-olho, Phoebe. Por que não? Porque eu arrisquei a minha vida pra pegar aquilo. Quer dizer, arrisquei a vida do Billy, mas mesmo assim vidas correram perigo. Nós temos que dar um jeito. Nós? Foi você quem mentiu pro Harris falando que esse era seu esconderijo. Tá na cara que é um esconderijo do mal. Mentiu pra mim. E me congelou. Tá bom, eu sei que parece ruim. Opa, que bola de fogo grandinha, né? Não! Colosso, não disse que era prova de fogo? Essa aí. Agora você tem a prova de que ela pega fogo. Corre! Ah, não. Ele saiu. Muito obrigado, colosso. Você sabe o que eu sou. Fica de olho. Ele pode estar por aqui. Tipo, bem aqui? Ah, não. Tá na hora da festa surpresa do Harris. O quê? Tá na hora da festa surpresa do Harris. Festa surpresa? Adoro surpresas. Vocês estragaram a surpresa? Não, não totalmente. Não falamos dos piratas, das pistolas a laser. Eu vou parar de falar agora. Vocês acabaram com a minha festa surpresa e agora eu vou acabar com tudo pra todo mundo. Meu cabelo. Meu cabelo não. Ele acertou meu cabelo. Agora que todos já saíram, onde é que tá o garotinho da bola de fogo? Isso foi grosseria. Por que ele odeia as minhas roupas? Harris, eu não vou lutar com você, tá? Tudo que eu queria era que fôssemos amigos, mas eu acho que eu fosse a barra. É tudo culpa minha. Que parte exatamente? A mentira que me contou? O congelamento? Estragar a minha festa surpresa? Ah, não esquece do corvo, não. Aquilo foi legal. Chega, corvos não são legais e nós não somos amigos. Isso mesmo. Vamos arrancar esse tapaulho dessa sua carinha adorável. Lembra quando a Phoebe mentiu pra você? Tô pra jogar uma bola de fogo em vocês. Ah, me desculpa. Eu estraguei a surpresa? Ai! Nora? Que gracinha de laser. Eu ligo quando precisar tirar uma verruga. Vamos ver se ele acha esse tiro uma gracinha. No espelho, depois no baú do tesouro. Para de falar e acerta! Você conseguiu! Não. Você tá bem. Você era muito malvado pra esse mundo, olhinho. Harris, está ferido. Tô bem agora. Obrigado por me salvar daquele tapa-olho malvado. Que tipo de coisa muito, muito feia você pediu, Phoebe? Pimentas. Não vá desperdiçar sua vida por... Espera, pimentas? É. Descobri que cada pimenta age diferente no meu sopro de calor. Meus pais acham que elas vão bagunçar meus poderes, mas eu acho que vão fazer de mim uma heroína melhor. Olha, vamos ver o que a... Derrete Língua Fijiana pode fazer. Uau! Isso foi assustador e festivo! Eu sei. Os bandidos não vão saber se gritam de medo ou se gritam feliz ano novo. Mas como vai entrar com isso escondido dos seus pais? Não, Max! Não vai ser difícil. Estão brigando com o Max. Quando estão focados nele, fico totalmente invisível. E mais uma coisa. Aquela hidromassagem é perigosa. Ah, para! Como uma hidro cheia de água com equipamento elétrico pode ser perigosa. Sim, o Max aqui e meus pais vão se meter nas minhas coisas. Ai, eu só quero continuar comendo as minhas pimentas em paz e revelar seus segredos picantes. Uuuuh! A pimenta dragão Carolina é bem bacana. Eu vou apavorar os bandidos e limpar as minhas narinas. Ah, já que tá se metendo nas minhas coisas, eu vou me meter nas suas pimentas. Ei, minha pimentinha é do Himalaia. Não é mais. Sem regras. Não conta a ninguém que viu isso. A única coisa que eu vejo é essa pimenta lava da Lituânia. Você pode ser proibida em 17 países, mas é bem-vinda na minha barriga. Ah, minha belezinha. Não esquenta, eu vou apagar. Ah, minha belezinha de novo. Tenta você, tem algo errado com o meu sopro congelante. Tem algo de errado com tudo em mim. Ei, Max, desligue essa banheira. Está muito quente aqui. Já sabemos, estamos resolvendo. Se o fogo chegar a um motor a jato, esse lugar vai explodir. Phoebe, você tá exagerando um pouco. O que disse? Ah, deve ter alguma coisa no freezer pro nosso sopro funcionar. Ah, é. Ah, o meu tá azedo. Por que tá estragado? O vovô Guide riscou a data de validade e escreveu. Sem regras. Deve ter outra coisa que esteja bem fria. A única coisa do freezer são picolés de peixe. O que é um picolé de peixe? Isso. Tá olhando pra mim? É, é tão esquemoso. Tá, eu vou tentar o sopro congelante. Ainda não tá muito frio, tenta o seu. Não conta ninguém sobre isso também. Já chega, não temos mais tempo, temos que evacuar aqui. Você pega os kids, eu vou me salvar. O quê? Vovô Guide, você conseguiu. Felizmente, meu avô tem uma regra. Sempre tenha o extintor à mão quando não houver nenhuma regra. Sentimos muito por quase termos incendiado seu apartamento. Ah, não é a primeira vez. Eu esqueci meu mapa, viu ele por aí? Colosso. Quem te congelou? Foi eu. Isso é por deixar o Link malvado. Ai, tem alguma coisa muito errada com você. Praça Maurer, que coisas terríveis. Você manda o Link fazer depois de escurecer. Calado da rima. Você não sabe do que está falando. Não sei, eu ouvi sobre a sua irmandade do mal e que quer acabar com seus inimigos hoje. Tá bom. Você sabe do que está falando. Eu não vou deixar você mudar o Link. Então, se quiser sair daqui, vai ter que passar por mim. Ou eu posso dar a volta. Cuidado, Max. A Fib ouviu tudinho. Ah, esquece. Ué, o que aconteceu? Eu acho que sua mãe libertou o crack, hein? O Max me congelou. E você me congelou, bruxa de gelo. Desculpe, eu não quis gritar. Mas tem que admitir que você é irritante. Admitir. Veja o bolo em forma de minhoca. Foi ideia de Whipper Willi. Já chega. Eu não aguento mais isso. Max, o que está fazendo? Ah, desculpa. Você queria ouvir o pedido de Whipper Willi enquanto ele soprava as velhinhas? Eu queria ficar longe dela. Não pode sair por aí congelando os outros. Vamos ser descobertos. E esse é o meio aniversário de Whipper Willi. Pássaros podem viver até 80 anos. Bom, vocês vão ver. Não, não vamos. Bela congelada, Fib. E aí, o que você quer fazer? Só vou ficar sentada aqui curtindo um tempo comigo mesma. Ah, qual é? A escola está vazia. Vamos nos divertir. A gente nunca se diverte, Fib. A gente se divertiu quando a sua boca foi costurada. Pode ir você. Eu estou bem aqui. Beleza. Divirta-se sentada sobre uma galinha o dia inteiro. Não vou deixar ele me incomodar. Não vou deixar ele me incomodar. Não vou deixar... Ah, já chega! Max! Uma bola de neve na escola? Como ele fez isso? Max, precisa tomar cuidado. Alguém pode ver você usando os poderes. Não tem ninguém aqui. O que é uma pena, porque todos vão perder isso. Você quer se divertir? O que acha disso aqui? Como a neve! Nossa! Boa pontaria. Obrigada! Ai! Ai! Ai, ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, você não fez as bolas de neve com a água da privada, né? Só essa aqui. Sorria. Não pode postar isso, hein? Sério? Não postar pra ninguém ver a gente usando os nossos poderes? É, e porque todo mundo acha que não é minha irmã. Ai, hoje não é dia de torta de maçã? Por favor, você não tá achando que eu vou invadir a lanchonete e roubar... Eles têm sorvete. Corrida! Corrida! Te peguei. Phoebe? O que deu em você? Eu podia até deixar você congelada, mas aqui já tem uma estátua assustadora. Eu sabia. Eu sabia que você era o vândalo da vizinhança. Mas não sabia que você era um ladrãozinho de bike. Isso aqui é meu. Eu não tô roubando. Pode, por favor, sair daqui? Não, até você explicar tudo. Tá bom. Eu tô aqui fora porque eu tô aprendendo a andar nessa coisa, tá legal? Você sabe andar de bike. Você não sabe andar de bike. Quem não sabe andar de bike? Eu não acredito que você não sabe andar de bike. Quem não anda de bike? Eu já vim vendo esse drama. Para de repetir. Relaxa. Eu conheço muitos adolescentes que não sabem andar de bike. É sério? Não. Por que não aprendeu a andar de bike em Metro Burg? Porque em Metro Burg eu tinha uma mochila jato. Aqui eu tenho que andar cinco quilômetros para ver as garotas no shopping. E nenhuma garota gosta de um garoto com cheiro de suor. A mamãe gostava. Promete que não vai contar a ninguém que eu não sei andar de bike. Eu não vou contar. Faz o juramento de Gêmeo Thunder. Isso não existe. Diz logo! Tá legal. O juramento de Gêmeo Thunder. Eu agradeço. Agora sai daqui. Oi!